Malta Rock Bar ali atrás, rua Itaipu aqui, morei muitas décadas aqui nessa rua, então é até estranho vir nesse bar novo de heavy metal, de classic rock, aqui na rua que eu morava, pertinho do metrô Praça da Árvore, muito legal. Estamos aqui no Malta Rock Bar, rua Itaipu 13, perto do metrô Praça da Árvore, para um evento muito especial com o vocalista norte-americano Jeff Scott Soto, que veio para o Brasil a primeira vez 20 anos atrás. E a gente aqui na Rode Crew sempre acompanhou a carreira do Soto, e hoje ele vai fazer um evento que ele vai contar fatos da carreira, como se fosse um workshop também, falando sobre técnicas vocais, contando a história da vida dele. Curta com a gente! Se eu estiver no Brasil, sem isso, é um problema. Salud. Caipiros kabugi. Só não faça vira, vira, vira. Sim. É demais. É demais. Ok, Salud, deixa eu te contar uma história. Ok. Jeff, há quase 20 anos desde a sua primeira visita no Brasil, em O Rameu Chopperia. É o meu aniversário, no 27 de abril de abril de 2002. Uau! É o seu aniversário desta noite. Meu Deus! Quais são as melhores lembranças sobre esse primeiro concerto aqui em São Paulo? Porque você fez amigos, você tocou com músicos brasileiros, você fez amigos, amigos promotores, amigos mídias. Quais são as melhores lembranças sobre essa primeira viagem? Eu não tenho nenhum lembranças por causa disso. Eu estou brincando. Uma das maiores coisas que eu trabalhava, eu estava esperando muito tempo para finalmente visitar no Brasil, porque eu jogava com o Yngwie. Eu fiz tantas coisas por tantos anos. Desde 1985, 1984 foi o início da minha carreira, profissionalmente. Desde 1984, 1994, quase 20 anos, foi para finalmente vir ao Brasil. 2002. Então, foi 18 anos que eu finalmente vim. Eu estava com medo, porque eu pensava que ninguém me conhece aqui. Ninguém me conhece a minha música. Talvez eles me ouviram de Malmsteine, mas eu vou ir. Espero que as pessoas aparecem. Espero que seja tudo bem. Eu recebi meu nome de Calao. E ele disse, eu não sou promotor. Eu own um pequeno record store. É muito importante para hard rock, heavy metal music em Brasil. Principalmente em São Paulo. E ele disse, eu gostaria de trazer você para a minha celebração de 10 anos para a Hard & Heavy Party. E tudo de repente, começou a me tornar real. Ele sabe quem eu sou. Ele disse sobre Talisman. Ele disse sobre minha carreira. Ok. Eu tenho uma pessoa que vai vir ao show. Mas na próxima coisa, eu apenas coloquei meu solo van. Com Howie Simon, Alex Papa e Gary Shutt. Eu disse, eu tenho que trazer minha banda. Ele disse, eu desculpe. Eu só posso trazer você. Eu não posso trazer toda a banda. Hotels, flights, etc. Eu disse, eu não posso trazer minha banda. Mas eu preciso trazer meu drummer. Ele disse, eu vou trazer vocês grandes músicos em Brasil. Desculpe para a longa resposta. É importante para mim. Eu vou dizer a verdade. Então, eu disse, eu não confio isso. Eu tenho minha banda porque eles sabem o que eu gosto. Eles sabem o que eu gosto. Eles sabem o que eu quero esperar para meus shows. Ele disse, eu confio em mim. Eles são incríveis. Ele me enviou um tape. Então, ele me enviou uma música de Tempest. Tempest. Ele enviou, não só a música original, mas ele me enviou talismãs, cantando bass songs. E eu pensei, these guys são muito bons. A principal coisa que eu reconheço é o guitarrista e o drummer. Leo Mancini e Edu Cominato. Eu pensei, wow. Estes são crianças e são incríveis. Então, eu disse, ok. Mas eu preciso trazer meu drummer para algumas coisas, e eu vou deixar Edu play em algumas outras coisas. Porque ele é jovem, eu não sei se... Eu estava com medo. Eu nunca fiz isso antes. Eu cheguei no Brasil. Foi como vir para uma reunião de família. Carlos, os guys. Foi realmente uma família imediatamente. Eu não tenho essa sensação em todo o mundo, quando eu conheço pessoas assim, para a primeira vez. Nós fizemos a reunião, e tudo foi perfeito. B.J. singing, all my harmonies, singing with no accent. Eu pensei, isso é incrível. Isso é incrível. Isso foi o começo. Isso foi o começo. Of course, isso foi o começo, me knowing, o que importantes as músicas brasileiras são no mundo. As pessoas no mundo não percebem como bem eles estão aqui. Of course, agora eles estão. Agora eles estão. As músicas brasileiras estão ficando conhecendo no mundo para hard rock music. Agora, ou para os últimos 10 anos, 15 anos. Mas, então, foi difícil. eu tive o momento mais incrível com esses caras. Eles se tornaram meus amigos, seus amigos se tornaram meus amigos, suas famílias se tornaram minhas famílias. E, até hoje, eu sinto que eu sou parte brasileira por causa dessa conexão. Porto Rico, Estados Unidos e Brasil. A conexão. São Paulo. São Paulo, sim. Isso. E, na primeira vez, você visita a Magazine de Rode Crew. Eu me lembro com Alex Papa. Sim. Nós fizemos essa saco de olhos. Isso. Boa memória. E, Jeff, na última semana, você visita a Rússia e a Ucrânia. E também São Paulo. Sim. E como você vê hoje, essa guerra entre eles? Porque você jogou em duas... Esses dois jogos. É, isso me deslizou. Porque, assim como o Brasil, eu estou esperando muito tempo para finalmente jogar em Rússia. Muito tempo para jogar em Ucrânia. Last ano foi a primeira e única vez que eu jogou lá. E até o promotor disse isso foi incrível. Vamos fazer mais no ano. Vamos jogar em Kiev, vamos jogar em outras cidades na Ucrânia. Isso não vai acontecer qualquer momento. Então, isso me deslizou. Eu não me importo jogar, eu não me importo cantar, isso é secundário. as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as casas, as estruturas, as pessoas, E isso, é tão necessário. Mas, é o mesmo com a Russia. Eu não tenho um bom sentimento para a rússia. Eu não posso dizer, você, 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 porque uma pessoa está fazendo decisão. eu, isso é por isso que quando eu posto algo sobre o que está acontecendo, eu não falo nada negativo sobre a Russia. Porque, eles não são parte dessa pensar. Uma pessoa está fazendo isso, e ele está fazendo certeza que eles não sabem o que está acontecendo. Então, eu tento ficar fora e espero que alguma resolução aconteça. eu também. E no ano passado, não, esse ano, você jogou Monsters of Rock Cruz. Eu estava lá três anos atrás, dois anos atrás. Sim, sim. Antes da pandemia, Covid. Como foi, para você, foi a sua primeira vez? Foi a minha quarta vez. A minha quarta vez. Carlos, Carlos do Animal Records, Carlos Chiaroni, todos os tempos. É um diferente, um festival. Como foi para você tocar lá, em Monsters of Rock Cruz, e tocar para seus americanos e pessoas no mundo em um barco? Isso é uma coisa, é mais uma coisa internacional. Não é só americanos, não é só europeus, é todo mundo do mundo. E é como qualquer outro festival, só que não há terra. Você está em um barco, não há onde para ir. Não há onde para escutar. Quando você joga um festival, as bandas ficam atrás, e os fãs ficam fora da escada. No barco, quando você sai da sala, oi, Jeff, eu posso ter uma foto. Não há privado. Me leva uma hora para sair da sala para comer. E uma hora para voltar. Eu tive um café com os caras de Autografia. É diferente. Claro. Mas o bom é que não há tantas pessoas que ficam desculpando. Então, você se sente bem para gastar um pouco tempo. Esta vez, foi um pouco assustador. Eu não queria gastar tanto tempo com as pessoas, porque eu não queria ir para casa com a Covid. E eu fui para casa com a Covid. Eu consegui. O dia depois de volta, eu consegui. Ah, sobre os álbuns. Depois de Ficou-se em meu sonho, a coleção volume 1, retransmissão de Wet. O que você pode dizer sobre o complicado que você vai lançar? O que é complicado para um artista com mais de 60 registros, mais e mais em sua carreira? Minha vida tem muitas deus e dousas, como todas as vidas. E, você chega a ponto em sua vida em que tudo está funcionando perfeito. É como uma máquina. Você acorda e a máquina até você ir para dormir, é perfeito. E aí, algumas vezes em sua vida, há desculpas e desculpas e desculpas. Isso é o que eu estou lidando com muito. agora, mas, a verdadeira razão que eu queria chamar esse álbum é que eu estava fazendo entrevistas para o Duet Album, e um jornalista, quando eu estava terminando o entrevista, ele disse, uma última pergunta. Se eu tiver que falar com alguém que não conhece o que não conhece o que não conhece o que não conhece a sua música, se eu tiver que descreve você como cantora, como artista, como eu diria que você é um rock rock cantora, como eu descreve o que não conhece a sua música? e eu disse, é complicado. É verdade. Eu cresci amando a Queen porque elas não têm um genre que elas são. A Queen é universal internacional band. Eles fazem pop, rock, metal, blues, jazz, disco, opera, tudo. E eu queria ser esse tipo de artista. Mas quando você é esse tipo de artista, como você diz? descreve a Queen para mim. É complicado. É complicado. É a mesma coisa. E qual é a importância do álbum Live Killers by Queen na sua vida? Para ser honesto, é uma boa pergunta porque ninguém sabe. Essa é a minha primeira introdução a Queen. Claro que eu ouvi que você é meu melhor amigo em Bohemian Rhapsody, mas a primeira vez que eu realmente paro de ouvir a Queen foi esse álbum. Essa foi a minha introdução. eu ouvi as versões que eu ouvi no rádio antes, mas eu ainda não era um fã. Então, eu me tornou um fã. Isso foi o que me tornou voltar ao catalogo e me tornou a maior fã da Queen do planeta. Nós somos similares em algumas maneiras. Eu não sou um cantor, claro. Eu também. Eu comecei a ouvir música black r&b, disco funk, o real funk. Sim. E então eu ouvi Black Sabbath. Volume 4. E então eu me tornou um fã. Ah, ok. Mas eu comecei a jogar basquete. Eu também. Ah, porque nós temos a altura. Eu comecei em uma equipe aqui em São Paulo, Serio. Que foi campeão mundial em 1979. Eu já ouvi de essa equipe. Sim, ótimo. A próxima pergunta. Ah, é interessante. É complicado. É complicado. É complicado. Sobre a coleção de Duets, você gostaria de fazer Boogie Nights junto com Niall Rogers, Stevie Wonder, Terrence Strait Darby, Phillip Bailey, Quincy Jones, Harry and Cassie, e outros. Você pode imaginar isso? Eu tenho que dizer não, porque se eu estivesse na sala com esses caras, eu teria um ataque de coração. E eu não poderia cantar, porque eu seria morto. Esses são meus heróis, claro. Eu tenho um desejo de fazer um álbum como esse, com esse tipo de artista. Obviamente, todo mundo expecte-me para... Eu vou te contar uma história. Todo mundo expecte-me para... É! Jéssica Soto Metal. Eu não... Como você disse, você cresceu ouvindo Black music, R&B, Soul music, funk. Eu não consegui entrar em rock music até Toto, até Journey. Porque rock music para mim, quando eu era pequeno, era uma coisa. Todo mundo era Kiss, Ted Nugent, Cheap Trick. Eu era uma coisa terrível. Eu gostava de Bee Gees, Motown, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire. Isso era em meu sangue. Disco, tudo isso. Mas, quando eu ouviu o primeiro time, Bobby Kimball cantando com Toto, é um homem branco cantando com hard rock? Não, é um homem branco. Não! É muito mais soul! Steve Perry, é, parece que Sam Cooke cantando com rock music. Não, é um homem branco com um background português. Não! Eu ouviu, com o Forerner. F***, tudo é branco. Agora, eu finalmente me conectei. E aí, eu finalmente me engano. Eu finalmente me engano. Essa foi minha entrada. Eu precisava essa entrada para me introducê-me para rock music. Porque antes, todas as outras coisas... para mim, é... não, mas finalmente, você tem essas pessoas cantando, como, agora eu posso relate a isso. E agora você gosta de metal. Não, mas isso foi minha entrada para rock? Sim. E aí, Iron Maiden, Judas Priest, Van Halen, tudo isso veio. Mas, quando eu estava com Yngwie, em 18 anos, eu estava apenas ouvindo rock music para três anos, talvez. então, eu tinha toda essa outra informação esperando aqui. alguns anos disso, e então, de repente, vamos colocar isso aqui e trazer isso aqui. Talisman, tudo isso começou a sair. Sim. Ah, ainda sobre essa mistura, eu considero uma das suas melhores músicas. Testify. Uau! Testify. Mas, em 2009, você lançou uma maravilha messa e alguns dos seus fãs... Eu ia falar sobre isso. Eu esqueci. Eu esqueci de falar. Uma maravilha messa. Estamos falando sobre Quincy Jones, Terence Van Darby. Eu sonhei para fazer mais de um recorde do R&B. Eu estava fazendo uma tour em 2005, com um dia, com os shows da noite, com 50 pessoas, e eu pensei, por que eu estou fazendo isso? Eu estou perdendo meu tempo. Isso é 2005. Eu estava se sentindo um pouco, e meu amigo de Suíde é um cantor chamado Paulo Mendonça. Ele é meio portuguesa e meio angol, e meio branco e portuguesa. Ele fez uma mistura de esse tipo de King's X, um, 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 meu Deus, isso é o tipo de música que eu quero fazer. Eu quero fazer um álbum como esse. Eu chamo amigos em Suíde, você tem que me dizer como eu acabei de conseguir Paulo Mendonça. Eu quero trabalhar com esse cara. Eu acabei de conseguir o dia, ele respondeu e disse, eu vou trabalhar com você qualquer momento, qualquer dia. Então, nós fizemos planos. Começamos. Começamos, 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 começamos. e fizemos uma luta bonita. Eu sabia que meus fãs iriam dizer que eu quero Inve, eu quero Talisman, isso é seal, isso é Lenny Kravitz. Não é para mim. Essa é a razão que eu chamo isso uma luta bonita. Porque eu sabia que meus fãs iriam pensar que esse álbum é uma luta. Para mim é uma luta bonita. Como é que você começa? Ele é espetacular. Porque Testify, eu ouvi que quase toda semana eu coloquei... E Swing. Sim, sim, sim. Então o todo álbum foi assim. E o próximo álbum, Frontier, disse, Jeff, por favor, não mais assim. Temos que voltar ao rock. Ok. Então eu vou fazer um álbum que vai voltar. E eu vou fazer Damage Control. É uma luta bonita. É o que eu chamo o álbum Damage Control. Ah, para terminar. Sim. Nós vamos ter uma disputa. E você vai escolher e explicar sua escolha. Uma ou outra. É simples. É complicado. Faire Warning ou o primeiro álbum Boston? Faire Warning. Faire Warning. Sim. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu amo o primeiro álbum Boston. Eu amo, amo, amo. Toda nota, toda voz, tudo. Mas Faire Warning é... Pfff. Se você disser o primeiro álbum Boston ou o primeiro álbum Van Halen, eu tenho que escolher Boston. O Faire Warning é... Pfff. É o meu número um álbum Van Halen de todo o tempo. Para mim, Faire Warning é em 1984. Ah, sim. Tem dúvidas que eu considero... os álbums. É... Eyes of Love ou Skin on Skin? Oh, skin on skin. E a única razão é porque eu escrevi Eyes of Love na guitarra, e não sou um guitarrista, mas Skin on Skin é fantástico. Skin on Skin é do Talisman. Talisman. E Eyes of Love é da carreira dele. As pessoas dizem, Beatles ou Rolling Stones, Satisfaction ou In My Life? In My Life. In My Life é a música que eu quero tocar quando eu morro. Essa é a música que tem que tocar no meu casamento. Queen ou Journey? Mãe... Claro. Prince ou Terence Trang Darby? Ah, f*** você. Jesus Christ. Oh, meu Deus. Prince, eu me desculpe. Terence é um cantor melhor, mas Prince é meu Deus. Ele é meu salvador, meu Deus. Eu me lembro quando eu estava 9 anos, eu escutei o... Eu não sei se o primeiro álbum ou o segundo, 1978. Isso é diferente de Prince ou Terence. Sim, sim, claro. Os primeiros dois álbuns, For You e o segundo era Prince. Esse era com I Want To Be Your Lover. Sim. Era... Era quase disco, falsetto. Ele era assim... Você tem que ser um real Prince fan para dizer que é bom. O último. Living Color ou Xtreme? Meu Deus. Você está me matando agora. Você deveria tomar duas bandas completamente diferentes. Estas são duas bandas que eu amo muito. Ok. Xtreme. Xtreme. Isso. Isso é difícil porque eu amo Nuno Bettencourt, mas eu amo Corey Glover. Então, se o Corey Glover estivesse cantando com Nuno Bettencourt, é... Problema resolvido. Obrigado muito, Jeff. Você é bem-vindo, cara. Valeu. Valeu. Como a gente falou com o Jeff Scott Soto, eu estou aqui com o BJ, que é parceiro do Jeff. Conheceu o Jeff há 20 anos lá na Chopperia O Rameu, do show que a gente falou em abril de 2002. E estou aqui com o parceiro do Bate Cabeça do Podcast, o Luiz Tosi. Beleza, é, Luiz? Toma aí de intruso. Entrei no rolê aqui. Vamos nessa, trocar uma ideia. BJ, para você, como que foi aquele dia de conhecer o Jeff? Porque ele falou que estava meio receoso com o nível dos músicos brasileiros. Mas aí vocês mostraram, porque assim, a gente conhece desde o teu começo de carreira todas as bandas que você gravou. Mas e como que foi a interação com ele, o papo com ele, até você chegar hoje, que é músico de banda, a banda dele, gravar com ele, compor com ele? Cara, é uma coisa muito louca, assim, porque o Carlão, na época, quando ele falou, cara, eu preciso de uma banda para tocar com o Jeff Scott Soto e tem que ser vocês, cara. E eu fiquei... E aí, cara, a gente se preparou, né? O Carlão fez um repertório que ele queria que fizesse no show da Animal Records. E aí a gente se preparou. Eu lembro que ele mandou umas músicas para ele ouvir e tal, a gente tocando. Quando ele chegou no ensaio, né? Primeiro a gente se cruzou na churrascaria, que é uma das paixões da vida do Jeff, né? E na churrascaria ele já arrumou uma interação muito legal. Ele já ficou mais tranquilo ali, porque já a gente começou a trocar uma ideia e ele viu que todo mundo era legal pra caramba e tal. E ele é um cara, assim, cara, o cara é de família porto-riquenha, ele tem o lance latino, sabe? E aí, cara, quando a gente foi ensaiar, eu lembro que depois da primeira música, da primeira música, ele olhou pra gente e fez... Uau! Ele já curtiu, assim, né? Então a gente sentiu a segurança do cara já daquela... E a gente já era 20 anos mais jovens, né? Então, tipo, daquela época, o frio na barriga era maior, assim, né? E aí, cara, assim, o show foi sensacional, um dos marcos da minha vida. Eu tenho uma foto desse show, eu e o Jeff um do lado do outro, assim, né? Eu tocando e tal, e cara, eu olho pra aquela foto e falo, cara, fazem 20 anos e eu era um moleque, moleque de tudo, assim. Depois daí, aconteceu muita coisa, né? Ele veio depois, em 2004, de novo, ele veio com a banda. Aí, a gente teve aquele show, Tempest, Rich Cotsen e Jeff Scott's outro band, né? Que aí, ele já veio com a banda do... a banda dele, dos americanos e tal. Em 2005, ele veio de novo, o show acústico, a gente fez show junto, eu cantei com ele nos shows e tal. Em 2007, ele veio de novo e aí, ele já fez alguns shows com o Tempest, que aí ele gravou uma música com a gente. Então, essa interação, essa amizade continuou, né? A gente fez uma turnê em 2007 e 2008, a gente fez na Europa junto com ele, com o Tempest. E aí, em 2009, rolou o convite dele, ele falou, cara, eu preciso, eu quero você e o Edu na minha banda. Com várias preocupações dele também, tipo, ele chegou e falou, cara, eu adoraria ter uma banda de lead singers, saca? E ele falou, cara, eu queria muito um cantor que nem você, que você timbra comigo muito bem, eu queria muito um cantor que nem você, cantando as coisas, os duetes comigo, tudo. Ele prioriza muito a excelência, cara, ele é muito perfeccionista e tal. E meio que casou com o jeito que a gente pensa, sabe? Muito. E aí, ele falou assim, eu sei que você é um lead singer, mas você gostaria de tocar na minha banda? Eu falei, cara, você tá brincando? Pelo amor de Deus! É Sandero, né? O que que é que você quer? E eu sempre toquei, mas eu toquei pra me acompanhar, eu nunca fui ou guitarrista ou tecladista. Ele falou assim, cara, eu precisava de um guitarrista, eu sei que você toca e tal, você acha que você consegue? Eu falei, sou, consigo. Aí eu estudei muito e cheguei mais preparado do que o máximo possível. Eu cheguei lá tocando cada nota, cantando cada nota, exatamente. A gente fez um ensaio e fez uma turnê pra gravar o DVD. DVD do Live Madrid. Cara, então é louco, né? Tem que se preparar, né, cara? Eu lembro. Você falou de tocar várias vezes com ele, como o Tempest. Quando vocês gravaram em Sanity Desire, que é do Bring & Monk, o álbum do Tempest, o primeiro. E vocês tocaram abrindo o show do Talismã, no IP. E ele, no IP Club, né? E ele cantou essa música com vocês lá no palco, né? Sim. Camisa do Brasil. Camisa do Brasil. O presidente do IP fez todo mundo depois usar do IP, lembra? É, lembro, lembro, lembro. Muita verdade. Foi muito, meu, o show foi incrível, cara. Mas voltando nessa entrada da banda aí, óbvio que, meu, cara, só a carreira dele fala por ele mesmo, né? Mas voltando lá em 2002, quando começou essa parceria, qual que era a sua imagem de Malmussen? Como fã de Malmussen, não, perdão, de Jeff Scott Souto como cantor e de Malmussen? Você já tinha uma correlação? Já tinha uma coisa? Era fã mesmo tipo, puta que pariu, vou tocar com o cara? Ou era curto? Na real aqui, é. Confância era antes do... Eu era, cara. Eu era, assim, e eu lembro muito bem o meu Lucas, eu lembro do Dada, em 92, tipo, moleque, criança, eu na casa dele, ele falou, cara, você conhece o Jeff Scott Souto? Aí eu disse, pô, de nome é 92? Pô, de nome é 92? Pera, o que que é? Pô, do Malmussen? Pô, sim, o que que é? Aí ele pegou um VHS e falou, olha o que arrumei aqui, ó. Ele pegou um VHS e botou o VHS num show do Malmussen no Japão. Ah, eu também. É um show, né? E com o Jeff, o Jeff cantando um absurdo, era um negócio surreal. Eu fiquei assim, ó, assistindo aquilo, eu falei, meu, o que que é isso? Que esse cara cantando, que medo. E aí depois eu fui conhecendo, claro. Ei! Don't believe what you're saying. It's full of shit, this guy. I was asking, I was asking. I'm saying only shit about you. He was, he first asked about when, when DJ joined your band. Yeah. And I was asking him, truly, how much of a fan were you before that? He hated me. Yeah. I'm still. And he was telling you how much it was a fiction for, you know, months, you know, your career during the 80s. Well, I did my interview already, but as I already said, when we were talking about my first time coming to São Paulo and meeting BJ, the level of musicianship was amazing already. And then his voice, I knew this was going to be great shows. But what I didn't realize then is this guy and the other guys in my band were going to be such an important part of my life. So, now I'm going to cry. Same here, man. No, no, no. Finish. I'm so grateful for that. He knows. You know. No, no, no. No, no. I can't understand. Now, I was a fan of the boss, I always was. I had a opportunity of silver, a gold, a gold, that he gave me, I also have a merit in this, but he was really a cool part. And then I met the person of the boss, that, I mean, that's what I did. E aí, porra, ele é meu amigo de vida, de verdade Pra mim é um encontro de almas Sem brincadeira, é uma coisa muito foda Acredita muito no meu trabalho Todas as oportunidades que ele me deu Quando a gente virou o Soto Que as coisas ficaram mais difíceis de tocar Ele falou assim, cara, eu não sei se você está confortável Porque você é um guitarrista Hoje você é guitarrista, porque hoje eu posso falar que eu sou guitarrista sim Mas você não está, você tem essas skills meio de prog As coisas meio difíceis de tocar E eu falei, cara, me dá uma semana que eu vou te dar essa resposta E aí eu fui e estudei Eu não sei se você conhece isso Mas quando você me perguntou para tocar essas músicas do Soto As primeiras músicas que eram muito difíceis de tocar Então eu pedi a você Dê-me alguns dias E eu tive três dias de trabalhar com as músicas Com o Leo? Ou com a sua própria? Com o Leo? Com o Leo e com a minha própria 12 horas E agora eu conheço as músicas Ok, alguns vídeos Ok E eu falei, cara, foi louco Mas eu disse, eu preciso saber que eu tenho que ser bom Como essa banda, que é tão bom Eu tenho que ser muito bom E eu mandei ele alguns vídeos O Leo e com o Leo e com isso É incrível Porque eu sei que ele é um ótimo cantor Mas ele é como eu Ele é um ótimo cantor Ele é um ótimo cantor Não, não é um ótimo cantor Ele é um ótimo cantor Ele é um ótimo cantor Ele pode tocar keys Ele pode tocar bass Eu sou o mesmo Eu posso tocar aqui e lá Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Mas eu não sou um músico Eu sou um cantor B.J. tem mais experiência de tocar música Com a guitarra, piano, etc Mas ele sabia que isso ia ser Ele precisava de crescer Sim O normal levels O que ele normalmente estava jogando Ele disse Ele disse Ele disse O que ele sabia que ele poderia ficar Em esta banda E ele disse Ele foi assim Eu trabalhei Eu estou trabalhando Eu sei que você E isso é porquê Algumas coisas Não parecem tão natural Como Jorge Salão Ou Bumblefoot Estas pessoas são naturais Estas coisas Algumas coisas Não parecem tão natural Porque ele não está jogando assim Desde que ele é 16 anos Mas ele cresceu tão rápido Em suas habilidades E então Quando nós estávamos na tour BOOM! A banda estava vivo Então, ele foi ótimo Obrigado por isso Posso perguntar mais uma coisa Antes de sair? Sim Eu vou para o Capim Ousco Eu estava perguntando Quanto ele influenciou Na sua música Como você aprendeu De ele E trabalhando com esse brasileiro Bem, parte do meu O meu processo Especialmente Especialmente O Soto Eu sabia que Eu poderia criar qualquer coisa Para as músicas Que eu queria Reproducer live As longas eu tenho B.J. next Para mim Eu não tenho que preocupar Vocalmente Porque com outras bandas Com Talisman Por isso Onde estávamos Às vezes Onde estávamos Ia amigas Novas Em estúdio O backing vocals É tão prominentes Eu fiz muito Stacking E muito bom Mas na live É Sabendo que B.J. Ele tem meu back É uma espécie É uma briga que eu faz A todos os dias Michael Jackson Sempre olhou Na sua espécie E ele tinha seu irmão Jermaine Eu olho na minha espécie E tenho meu irmão B.J. É a mesma coisa Então, quando estamos criando o Soto, eu sei que posso fazer qualquer coisa que eu quiser porque ele vai poder reproduzir isso vivo comigo. Só um testemunho, como estamos no canal do Rode Crew Magazine, dois artistas e músicos me ajudaram quando eu escrevi a secção de Rode Crew Magazine na qual escrevemos toda a carreira de bandas e artistas. Jeff Scott Soto e Tom Angel Ripper, de Sodom. Só dois me ajudaram. Eu te lembro. Isso é incrível. Ele me contou a história da sua vida. Só dois. Rode Crew Magazine, de 1996. Só você e o cara de Sodom. Uau. Sodom e Soto. Quase a mesma coisa. Ok, eu vou beber. Enfim de novo. Aí foi uma pequena invasão na nossa conversa aqui. Legal demais, né? Legal demais. É, cara. A gente tem uma relação foda mesmo, assim, de brother. A gente já brigou e se resolve em 30 segundos, né? Mas é porque também a gente trabalha junto e trabalha duro, né, cara? Ele é perfeccionista pra cacete. Eu também sou. A gente tem essa... E isso é uma coisa que, sabe, se vincula demais, assim, sabe? E a gente... O lance da amizade, de se gostar, é muito de verdade. Você sabe. É verdade. Então isso que é muito legal. Porque isso faz toda a diferença quando você tá tocando, cara. Você tá ali ao vivo. Faz toda a diferença. Com o olhar você já sabe tudo, né? Sim. E a energia que você passa, cara, quando você tá tocando, fazendo um som, a galera sente. Não tem como, cara. Não tem como. Mesmo um dia que a gente fala assim, né? Na turnê, porra, faz um monte de show. Tem um dia que a gente fala assim, Puta, hoje não foi então, né, meu? Hoje não sei. Puta, você viu a galera no meet and greet depois do show. Meu Deus! Foi o meu show que foi na minha vez. E você fala, sério? Porque a gente não tem muita referência. É, é, é. E os caras, por exemplo, a gente aqui no Brasil sabe de, meu, da sua competência como vocalista, meu. I'm so sorry. I'm so sorry. Journey cover. Journey tribute. Hold this. I'm so sorry. No problem, man. This is the next level. Oh, my God. This is... This is very important. This is the next level. We have this thing with this... Caipiroska with ginger. No, 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 no. Go for it. Watch the face. You get the reaction. The first reaction of the video. Look at this. Yes. Shit. He made it for me. The owner. Me, me. Me dá 10. Fuck. Sorry, guys. It's amazing. It's delicious, man. You're crazy. I'm so sorry. It's delicious. I'm so sorry. You know, Nenê... O Nenê... O Carlinê Monteiro, dono do Malta Rock Bar, que era um batera, é da época da fase do SP Metal, até veio antes. Teve banda, tudo. Não chegou a gravar. Gravou só demo, mas ele também é músico. Abriu o Malta Rock Bar há um ano, né? No meio da pandemia. Então, assim, tem a ver com música. Por isso que a chopeira é uma batera. Sim, sim. Por isso que o bumbo do bar tá lá fora. Então, tem a ver com o lance dele também ser batera. Mas, voltando ao papo, eu tenho uma curiosidade, assim, você falou que tava falando de show no exterior, né? E tem um lance, assim, o pessoal que vê você, o Jeff mesmo falou de harmonias vocais, tal, você é um puta de um vocalista, tal, um dos melhores do Brasil. Mas, assim, os gringos, por exemplo, a gente vê o Whitesnake, nossa, esse tecladista podia ser um vocal. Ele é. Mas lá fora já aconteceu dos caras, assim, as pessoas não sabiam que você era um lead vocals, um vocalista, né? Um cantor, e fala assim, meu, como esse cara guitarra base e tecladista canta tanto? Cara, é muito louco, porque eu disse uma coisa também da generosidade dele, né? Assim, ele sempre falava assim, cara, eu tenho que botar o BJ na frente uma hora, pra ele cantar alguma coisa pra galera ver, entendeu? Então, vira e mexe, ele sempre pensava numa música, pra pelo menos um trecho eu pegar o microfone lá na frente e cantar, né? Pras pessoas também falavam, pô, entora a voz dele que eu tava ouvindo, que às vezes não, 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 não. Não mix, não. É. E aí, assim, cara, aconteceu isso muitas vezes, cara. E uma das vezes que foi muito, muito legal, foi que, pô, conheço os caras do Taiketo, né, cara, o Danny Bohm, que é um cara espetacular, sabe? Um cara incrível, tipo, que nem o Jeff, sabe, esses caras de generoso, bacana, cantor, sensacional. Ele é, eu conheci no 2020. Puta, o Danny é fantástico. E aí, pô, o show, eu lembrei que ele tava no Mark 2017, talvez, 16, 17. E aí, eu lembro, eu já era, já tava mais próximo do Danny, porque eu gravei, no disco acústico, eu gravei a 4 of Young, né? Eu mostrei, eu conheci ele em 2013 e dei um CD pra ele. E aí, eu dei pra ele, pronto, um CD. E aí, cara, ele foi atrás de mim pra falar comigo. Ele foi atrás do Jeff e falou, cara, eu citei um contato do BJ. Cara, ele ouviu o CD e ele falou, cara, é a melhor versão de 4 of Young que eu já ouvi. Olha. Pô, eu fiquei mó feliz pra caramba. Nossa. Eu fiz um CD pra homenagem aos meus heróis e o Danny é um dos caras que, puta. E aí, o Danny foi, a gente tava tocando no teatro do Navio, né, voltando pro Mark. E aí, o Jeff sempre colocava eu pra cantar Don't Stop Believing. É. Ele fazia uma piada que eu queria. Eu não canto mais Journey. Ele fazia uma piada e ele jogava o microfone pra mim e ele tocava, ele ia pro teclado e tocava Don't Stop Believing e eu cantava até, sei lá, menos da metade da música, mas eu cantava. E aí, cara, eu lembro de eu cantar essa parte e tal, eu cantei muitas outras coisas e tal. Quando acabou o show, o Danny Volga chegou e me falou assim, cara, eu preciso ter um cara que precisa te conhecer. Era o Chris Green, o guitarista do Tiger King. Nossa. E ele falou, cara, ele tá super impressionado. Ele não sabia, ele sabia. Eu falei, tá, isso é a teclada do Jeff ali, a gente tinha ido pra praia junto, mas não tinha visto cantar, né. Ele chegou e falou assim, cara, eu tô, tô pasmo, eu preciso fazer alguma coisa junto. Falei, cara, quando você quiser, só me fala quando é. Não aconteceu ainda. Mas assim, do guitarista do Taiketo, querer ir lá no Camarim e falar isso pra mim, foi um negócio muito legal. E foi uma coisa que eu mandando, uma história que diz exatamente o que você tá falando. Que um cara, pessoas que se surpreendem porque eu sou, na verdade, eu sou um vocalista. É. Que nem você falou, pô, você é muito instrumentista. Você falou, putz, eu posso, assim, eu sou um vocalista, que nem ele falou, eu sou um vocalista que toco, toco piano, toco. Eu me preparei quase quatro meses, cara. Eu tinha um amigo, teu amigo meu, Luiz Marcos, um dos melhores amigos meu da vida, ele tinha uma escola de música que tinha um estúdio. E ele dava a chave pra mim e falava, vai lá. Eu ficava das 11 às 5 da manhã tocando e cantando. Eu montava o set de guitarra e teclado, do repertório da turnê do Bilo Fomest e ficava tocando. Quase todas as noites. Então, cara, me preparei realmente, né. Assim, então a gente tem que, assim, vale a pena, cara, trabalhar. Claro que você surpreendeu, assim, eu tô falando assim, só os gringos, a gente também, que te conhece como voar, o BJ, o vocalista. Aí vem com o Diego, tá tocando guitarra, porra, ele toca guitarra, aí é pro teclado, porra, bom pra caralho. Mas os caras, pô, o BJ é tipo o Kip Winger, caralho. A firme dela é o Kip Winger, tá louco. Ali, ali já é, né. Não, ele é um nível que agora ganha até grêmio de música clássica, é foda. Não, é um alienígena. E você tocou com um talismã também, né. É, eu sou do Talismã. É, agora é. Gravei música com o Talismã. Eu fiz show no Sweden, fiz show no outro, fiz show na Suécia também. Então teve a conexão do IP Club. Sim. É, então. Porque quando, foi em 2014, foi um dia que foi foda pra mim também, que a gente ia ter uma turnê de dois meses com o Jeff. E no meio dessa turnê de dois meses, a gente ia ter um intervalo de 12 dias. Esse intervalo de 12 dias, o Jeff ia tocar com o Talismã. Aí ele falou, vocês querem ir no show? Falei, putz, eu quero. Minha esposa ia me visitar lá nesse ano aqui. Tipo, há dois meses fora. Ele falou, meu, eu vou lá no meio da turnê, esses dois dias a gente fica na Europa, em algum lugar, sei lá. Aí eu lembro que a gente foi pra Amsterdã junto com o Edu, com a esposa do Edu. E meu plano era ir pro Sweden pra assistir. Porque é um dos sonhos da minha esposa também, de ir pro Sweden Rock Festival. Que ela é super, ela é pequena, assim, mesmo gosto, musical e tal. E ela sempre quis ir pro Sweden. Aí eu lembro que a gente tava, o ingresso a gente tava preocupado. A gente tava conseguindo achar hotel, a gente achava hotel, eu não achava hotel. Eu comecei a ficar preocupado. Isso um mês antes da viagem. Aí ele me ligou pelo Viper. Na época eu só ligava pro Viper, né, em 2014. Você não tinha ainda ligação pelo WhatsApp. Aí ele me ligou. Aí eu falei, peraí, eu tô dirigindo, peraí, eu vou te ligar. Aí eu peguei e encontrei, cara, ele tá me ligando. Tá me ligando. Não sei o que aconteceu, né. Não, a gente fala pro WhatsApp, você coloca conversa. É meio urgente, né. Acostei, liguei. Falei, fala, e aí, tá tudo bem, ele? Tá tudo bem. Cara, eu tô resolvendo umas coisas aqui, preciso saber os seus planos no intervalo da turnê. Falei, cara, pô, a deriva lá, enquanto a gente vai pra Amsterdã e tal. Você tá planejando ir pro Sweden Rock? Falei, cara, eu tô, só que eu sei que eu não consigo me preocupar com o ingresso, porque você me arruma credencial, sei lá o quê, mas eu não tô conseguindo hotel. Eu ainda tô brigando pra ver se eu consigo em alguma cidade lá perto. Eu vou ter que alugar um carro todo dia pra ir pro festival. Porque em Christian Stadium, onde todo mundo fica, não tinha mais hotel. Aí ele falou assim, então, já que você tá planejando, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho hotel pra você, tá resolvido, tá? Eu tenho credencial de artista pra você, também tá resolvido. Aí eu falei, puto, que legal. Ele falou assim, eu tenho cachê também pra você tocar no talismo. Aí ele falou assim, você travou. Você tá zoando? Ele falou, não tô. Mas eu preciso de um sim ou não agora. Eu falei, mil vezes sim. O que você tá falando? Ele falou, cara, eu tinha certeza que você ia topar, é óbvio. Ele falou, cara, eu só coloquei a ideia na mesa e os caras falaram na hora, sim, porra, vai ser legal pra caralho. Ele falou, cara, faz tempo que a gente tá querendo, pô, um cara pra tocar tecado, cantar como é que você canta. Meu, tá tudo feito e você já toca a maioria dos set-list que a gente vai fazer, porque a gente faz os medalhas no show. Eu falei, cara, você tá falando sério, falando sério pra caralho, só que é o seguinte, hein, provavelmente você não vai ensaiar. E foi o que aconteceu, eu toquei, tinha 40 mil pessoas no dia lá, especial da Suécia lá, né. Quem abriu o nosso show foi o Itaísta do ABBA, da Suécia, tocando o hino da Suécia, que era um dia especial lá. E o Tasma abriu o festival, esse dia tinha 40 mil pessoas, cara, sem ensaiar, foi na raça, cara. Foi mó doideira esse dia, cara. Foi o maior frio na barriga? Acho que sim, eu acho sim, eu acho sim. Esse é o maior público que você tocou? É, 45 mil pessoas. Começou com 40 mil, acabou com 45. Chegou a quase 48 e os caras dão, né, os números e tal pra banda. Deixa eu voltar no... Você falou bem rapidamente de você tocar um trecho de Don't Stop Believing, a gente todo mundo sabe a sua relação com o Journey. Em 2002 você conhece o cara, tem aquela relação curta, dois anos depois ele entra no Journey. A gente já ouviu as histórias do ponto de vista dele, já ouviu do ponto de vista do Neil Sean. Mas e do seu ponto de vista? Como é que você viu aquilo? Caralho, o cara entrou no Journey hoje sim, hoje não. Então, o legal assim, que eu fiquei sabendo antes de todo mundo, ele me mandou um e-mail, na época que eles falavam por e-mail, em 2006, isso. Ele me mandou um e-mail, meu cara, é top secret, mas eu quero te dizer que eu entendo o Journey. Meu, paralisei assim na frente do computador. Porque em 2004 ou 5, ele tinha mostrado, o Neil Sean mandou pra ele umas versões ao vivo. Eu não sei de que disco é, que é... pra ele gravar. Deixa eu ver como é que você soaria cantando o Journey. E ele gravou, ele mostrou isso pra mim na porta do... 2004 foi isso. Na porta daquele lugar onde a gente tocou lá, que foi a segunda hard rap, quando teve Cots, hein? É... Esse dia. Eu não sei onde é. Ele me levou, ele me levou, ele me levou no carro e falou, você tem lá CD no carro? Eu falei, tenho. Mostrou o CD. Ele falou, ó, eu cantando o Diário que o Neil Sean me pediu. Ele falou que se um dia ele precisasse, olha que louco, né? Já tava... Em dois anos depois... Se o Diário já tava rateando. Não, não é que tava rateando. É que não é isso. Eu acho que... Eu acho que ele tava... Pensando aqui, sei lá, porque cara, o Journey on, dona foda de cantar, sabe? E... Talvez ele fosse, meu, grava lá, quero ouvir. Sabe só pra ele ter, porque a gente tem que pensar também a música como um business, né? E o Neil Sean, ele pensa assim, né? Ele é dono da banda, cara, praticamente, né? Ele é dono. Então, ele pensa assim, cara, quero saber se eu posso contar com ele se um dia eu precisar. Vai saber, né? Entendeu? E ele precisou. Você sabe que tem muita história disso? De turnês. Por exemplo, o Scorpions... Quem abriu o show do Scorpions numa turnê? King Duncan. Olha isso. Quem entrou na batéria do Scorpions depois? O Batéria. O que era do King Duncan. Então, assim, não é que tá de olho. Mas eu lembro muito bem também outra história. Monsters of Rock, Inglaterra. Aí tá tocando lá. Whitesnake fechando. Quem que tava no meio do bololo? Tigers of Pantang. Quem que era o guitarrista? John Sykes. Depois foi pra lá. Samson e Iron Maiden. Aí... Tem uma história também de que o Megadeth roubou o Alptrelli do Sabatage no Monsters aqui no Brasil, né? Ele tocou com o Sabatage e já tava nos últimos momentos lá do Mark Friedman e lá que ele deu. E inclusive a gente também já ouviu uma história do próprio Jeff aqui no show do Sons of Apollo no Tropical. disse o Portnoy que eles, ele e o Billy Sheehan optaram por ele, ele aqui, no show um ano antes do Winery Dogs com o Jeff Abrindo. Sim, sim. E aí eles falaram, opa, tem um vocalista pro Sons of Apollo. E a semente foi plantada lá. Foi isso mesmo. Nossa, turnê que a gente fez consulta abrindo os seus olhos. Eu vi isso. A gente participou de tudo, assim. É... E a negociação toda também foi na... Foi no... Quando a gente tava em turnê 2017. Eu lembro da gente na Finlândia, a gente no tour bus. E ele... Ele gravando... Gravando... Fazendo linha de voz... Pros caras. Pros caras, né? Puta merda. Você viu... Você viu nascer. Vi tudo. Vi tudo. Vi tudo. Foi eu contando aqui. Eu vi tudo. Foi muito legal. E ele tava ali, pô. Super... Caraca, que legal. Puta oportunidade legal. Demais isso aqui, cara. E pô... E ele... Cara... Esse cara fazendo linha de voz é uma coisa surreal. Eu lembro que... Impressionante. O cara fazendo refrão. Eu falo, cara, você é uma foto inesgotável de linhas, de vocais lindas, né? Então é que no último disco do Soto, né? Ele tava fazendo dois discos ao mesmo tempo. Ele tava fazendo o Soto e o Soto Apolo. E aí ele falou, cara, eu tô ficando maluco. Eu preciso de uma ajuda tua pra fazer linha de voz na sua música que você mandou pra mim. E nessa aqui e nessa aqui. Eu falei, você tá me pedindo que eu fazia linha de voz? Ele falou, é, ele falou, minha cabeça tá um trevo. Eu não gosto de fazer mais nada. Ele disse, mira, tanta linha de voz, letra, tudo. Ele fazendo ao mesmo tempo, né? Aí eu falei, pô, que honra, velho, eu fazer uma linha de voz pra você. Muito foda. E aí, cara, o trabalho é muito louco, né, cara? Ele é um workaholic, assim... Nossa, pelo número de gravações e tudo. Inclusive até falando da sua carreira mesmo, assim, com brasileiros, é o Spectra agora. Que ele ajudou, ele tem backing dele que dá pra escutar a voz dele. Não é aqueles backing que, por exemplo, o Souto fez backing do Striper. Eu não escuto a voz dele no Striper, no Against The Law. Mas no Spectra, que lançou o primeiro álbum agora, a gente escuta, que é o Jeff Scott Souto no backing. Tá a cara dele. A gente, desculpa te cortar, a gente gravou as vozes são... As minhas vozes é a dele em todos os backings. Ele me contou esses dias, eu não sabia. Então, ele me falou esses dias, eu nem prestei tanta atenção assim. Mas ele me falou esses dias que tem algumas vozes lá também, que o próprio Alessandro Del Vecchio gravou. Eu falei, mas que música? Eu quero saber que música. Não dá pra ouvir. Porque o Alessandro, ele timbrou muito perfeitinho, mixou mais baixo. Então as vozes que você ouve bastante vezes são as minhas vozes e as vozes do Jeff. No disco inteiro do Spectra. É. Tem uma música só que sou só eu. E tem uma coisa assim que eu achei interessante. Eu coloquei na minha resenha, não sei se você ficou bravo ou não, porque assim, quando ele lançou o primeiro álbum do Tempest, aí a gente foi ouvir e eu falei, porra, mas passou a vida inteira tocando a hora e eu escuto meio prog metal. Tinha a hora, mas era mais prog metal. Aí quando eu vi o Spectra eu falei, puta, é isso que eu queria ter escutado do Tempest naquela época. Alguém tu falou esse tipo de coisa assim? Sim, sim, sim. Tinha muita gente, na verdade, porque o Tempest era, antes da gravação do álbum mesmo, a gente gravou um EP e tinha quatro músicas que estão no disco, né? Do Brêmia Mão. Só que elas estão diferentes do disco. Porque na época que a gente gravou o EP, a gente tava mais hardeiro, assim. É, tava mais hard. É. Quando a gente foi fazer... Isso foi tudo contra mim, cara, na verdade. Porque eu sei do Léo. Era muito Léo Paulinho. É. Até o Edu, né? Sabe? O Léo Paulinho, principalmente o Léo, é um cara que gosta de entortar as coisas, fazer umas coisas meio prog. O que funcionou demais no Tempest, né, cara? O Tempest ele chamou muita atenção por causa exatamente também de todos os elementos, assim. Então, assim, mas no Spectra não. O Spectra é uma coisa mais direta. O Spectra é mais a hora, é a minha cara. É. É, porra, é... Meu, eu tenho mais... Tem a sua cara mesmo. Eu tenho mais de 15 entrevistas em podcasts americanos com o Spectra. É. Pô, que legal. Cara, rolou muito lá. Mas eu acho que era uma sensação um pouco geral, até pelo seu background, de esperar que o Bringer Moon fosse ser uma coisa mais hard. E quando vocês optaram por se reunir, você, com o Edu, com o Léo e vamos gravar um disco de som próprio e tal, agora já no Spectra, vocês cogitaram continuar com o nome de Tempest ou era claramente um recado de que são coisas completamente... Muito diferentes, cara. Diferentes. Porque, na verdade, o Spectra foi uma coisa que a Frontiers me procurou para gravar um projeto que começou com o Jeff e com o Alessandro Delvecchio. Eles queriam fazer uma audição com cantores. Ele me procurou, a gente acha que você... Na hora que eu gravei, eles falaram, cara, é você. Aí, depois disso, que o Spectra virou Spectra. Eu pedi o nome, eu fiz tudo. Eles sabem da minha ligação com o Jeff, eles confiam tanto no trabalho. Eles falaram, cara, fica à vontade aí. A única coisa que a gente quer é que, realmente, o Jeff e o Alessandro estejam envolvidos. De resto, cara, tá perfeito, cara. Isso aí, manda ver, escolhe o nome e manda pra gente pra aprovação. Faz a capa, manda pra gente pra aprovação. Mas você decide aí, vai ficar à vontade. E o Alessandro Delvecchio, ele é tipo... Meu, sei lá. Ele bate escanteio, cabeceia, bate a bola de bicicleta e dá impedimento. E ele faz a defesa também. Ele defende. Ele é um monstro, cara. Ele canta pra cacete, toca teclado que nem um louco, toca guitarra, toca baixo, toca batera. Ele é monstruoso, cara. Ele é um talento único, assim, cara. E produz muito. As pessoas estavam falando assim, ah, o Alessandro tá produzindo todo mundo na Frontiers. Pô, você não acha que vai ficar meio parecido com outras bandas? Eu falei, tenho certeza que não. Mesmo porque não ficou, né? Todo mundo fala isso, inclusive, porque ele é um cara super aberto. A gente falou, puta, a gente queria que fosse assim. A gente queria que ele fizesse assado. E aí, tipo, ele, pô, legal. Pô, demais. Pô, mas se eu fizesse assim? Eu não ouvi um não. Isso não, sabe? Não, eu não ouvi um não do Alessandro Delvecchio. Ele foi um cara espetacular. E ele é aquele tipo de produtor que ele te bota pra cima, sabe? Ele explica exatamente porque ele fez tal coisa, saca? Cara, tudo que eu pedi pra ele mudar, ele mudou e mudou do jeito certinho. Exatamente quando eu falei, puta, sabe? Demais, assim. Tem uma hora, umas coisas que o Jeff falou, pô, mas será que não é essa coisa? Assim não é melhor? E aí, eu e ele concordamos, puta, Jeff, acho que não. É melhor assim. E, tipo, isso funcionava, né? No nosso grupo, a gente tem um grupo, eu, ele e o Alessandro. Isso funcionava muito bem, assim, sabe? Essa coisa democrática, sabe? De, pô, então, vocês estão sentindo isso, então é isso aí. Sabe? O respeito mútuo foda, cara. Eu posso dizer assim, eu acho que o Spectre é o meu melhor álbum da minha vida. Assim, eu, como cantor, é certeza absoluta. É uma álbum que eu tô mais maduro. É... Talvez no Tempest eu tenha feito umas coisas mais de vocal hero, sabe? Assim, no Spectre eu tô cantando com o meu coração o tempo inteiro, assim. Cantando umas coisas que eu amo, o estilo que eu amo, sabe? Tudo que eu quis mudar de linha de voz, tudo discutir com o Jeff, sabe? Foi tudo muito livre, muito, muito bom de fazer. Eu acho que esse resultado está ali. Quem ouve fala, porra... É um beijo alto. É, cara. É o resultado de tudo, cara. Os arranjos da banda, de tudo. As músicas, cara, elas dão um recado em três minutos e meio. Pum! Foi! E você fala, caralho, acabou! Sabe? Putz, cara. Eu amo, cara. Eu já faleci outros entrevistas, assim. De verdade. É que eu sou bem chorão, né? Mas... Eu... Eu sou incontável as vezes que eu chorei ouvindo o Overload. Assim, um disco da minha carreira é impressionante. Você fala, eu ouço... Você ouvir da vontade de chorar, de... Na verdade, eu falo, cara... É isso. Porra, que isso. De verdade, cara. Pra mim é uma vitória absurda, assim. Eu espero que as pessoas tenham pelo menos 10% do sentimento que eu tenho quando eu ouço o disco. Até hoje. Tem músicas que eu coloco, cara... Eu boto o disco, eu ouço o intervalo. Tem algumas músicas que me dá ainda... Caraca, velho. Essa música é fora. Tipo, Just Because, Back Into Light. Essas músicas me... Me mexem nas minhas entranhas, cara. Sim. De músico, de cantor, de... De... Que são coisas que... Lonely Road. Coisas que me lembram também muito as minhas influências. E... Tem uma roupagem muito moderna também. Então... Tem o pé lá, mas tem o pé aqui também, né? Sim. Aquele cara que vai ficar... Que o disco é datado. Não é, cara. Não é mesmo. Ouve. Ouve o disco. É moderno e ao mesmo tempo ele remete a muitas... Exatamente. Os anos 80. O Aorca. Isso. As bandas daquela época, sabe? O Boston. O Journey. O Toto. O Triumph. Você vai ouvir todos os elementos ali. Mas com a nossa personalidade. E percebendo que a gente tem influências de todas essas bandas. Mas a gente tá fazendo o nosso som. Isso é... Isso pra mim foi muito importante nesse disco, cara. É... 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 inclusive eu cantei no casamento da filha dele esses dias aí ele contratou pra cantar lá é cara é uma coisa assim muito muito especial porque além de tudo o a frase do brasil pra mim é uma coisa muito foda e eu estou nesse business há 30 anos né fazendo rock no brasil então essa frase é uma frase que me ajuda muito vocês sabem se são guerreiros do rock como eu né como o músculo como imprensa ou como fãs como né a gente sabe que fazer rock no brasil em inglês a gente fica bem lixado né então é às vezes a gente passa por muitas coisas complicadas assim mas a gente tem que estar sempre acreditando no nosso talento acreditando no nosso trabalho na nossa arte né e essa essa frase pra mim é uma coisa assim é uma coisa que faz movimentar tudo cara de verdade por isso que eu tatuei assim porque a música é inacreditavelmente linda eu amo eu amo cantar essa música mas também é frase e a música ela remete muito a você cara não é isso que você faz faz chama não para acreditar cara sempre está sempre porque por mais que eu não tenha virado até hoje nunca sabe virado um cara famoso no mundo inteiro sabe eu me sinto eu sinto que eu tenho muito sucesso na carreira sabe é eu tô eu tô numa posição assim que a gente tem que sempre trabalhar para manter né mas eu tô numa posição muito legal assim que quando eu acho que quando eu era moleque eu não imaginava que eu ia chegar de ter o respeito dos meus heróis de tocar com os meus heróis de ter de ter o respeito meu de ter o de ter o que o inger me chamando para cantar com ele todas as vezes que ele me encontra de ter o que foi no morgue agora cara o carinho que o que me trata sabe ele cantou com a gente né no show e aí chegou em mim e falou você você canta muito sempre né cara você tá sempre bem impressionou meu caralho se eu visse o keep winger velho ele não sabe mas porra cara pra mim é uma coisa muito foda e eu já tive coisas muito legais que eu já cantei com o inger né dele ele chamar a gente para cantar para tocar eu e o leal são caras generosos né caras fodas assim de vários outros caras cara assim de ter cantado e os caras eles não têm melindri né cara os caras são tão fodas eles não precisam ter melindri eles querem hoje na cara tava do caralho são fãs acima de tudo então não morre que a gente percebe o batalha falou que era a última pergunta mas ele se pegou um gancho sobre fazer metal e esse reconhecimento fora cara eu acho que a gente está passando um momento que você ajudou muito a abrir portas mas a gente for falar só da frontiers eu pelo menos me lembro de ver uma onda de vocalistas brasileiros ganhando espaço lá fora além de você a gente tem o próprio alírio que que porra também abraçado pela frontiers o renan do erratic agora junto no skills com o brad gillie e o e o beijo e xerran o o o o gui né do eu ia dar um disco com o que é com o guitarrista do perfect plank o descanso não sei se vocês ouviram esse também na linha... É muito legal, é muito legal. Coisa linda, um puta disco. Cara, os brasileiros estão abrindo uma porta, vocês estão trilhando um caminho, cara, que... Eu acho... Mas eu acho que o ponto pra... E aí vem a pergunta, você se vê naturalmente fazendo um movimento de tentar a vida lá fora e morar lá fora e entrar numa banda gringa, faz parte do seu plano, não é por aí, e como que você... Já quase rolou. Eu acho que o Atalha sabe disso. O Danger Indy. O Danger Indy é uma banda que eu tenho lá na Grécia. Mas o Danger Indy não é uma banda que ela tem, assim, turnês e tudo mais. Mas, assim... E tem uma que eu sei que é legal você contar, que é um negócio que... Eu fiz uma audição pro Gotthard. Eu quase entendi o Gotthard aqui. É, quase entendi mesmo. O Jeff teve ouvido nisso, inclusive. Eles queriam o Jeff. E o Jeff me indicou e eles já me conheciam porque eu tinha gravado um tributo quando o Steve morreu. Me encontraram no YouTube. Uma gravadora da Suíça me achou no YouTube e pediu pra eu gravar uma música. E eles tinham ouvido já. E aí, cara, resumindo, cara, a história é bem longa. Eu gravei. E o cara, o empresário, o Ian Baiar, ele ia estar aqui com o Halloween, né? Ele é empresário do Halloween também. Aí, ele marcou um jantar, assim, comigo. Eu fui, tive uma reunião com ele. Ele falou que eu tava entre os dez. Ele queria saber umas coisas de mim, não sei o que e tal. E depois, cara, eu ainda contei com ele num festival na Alemanha. E eu ia gravar umas coisas e tudo mais. Só que aí, de repente, eles anunciaram o vocalista. Fiquei, pô. Só que aí o Jeff me contou, né? Que hoje eu posso falar. Ele falou, cara, eu perguntei pra ele. O que aconteceu? Porque o BJ também entrou na banda, né? O que aconteceu, né? Porque o... Eu esqueci o nome do... O vocalista que entrou. Sim. Ah, o que entrou também. Nossa, acredito. Sumiu. Esqueci também. Que é muito bom vocalista. Que foi nos comentários aí, já. É, nossa. Que ela tá vindo agora. Cara, esqueci completamente. É, ele é muito bom o cantor, cara. Mas, assim, ele tinha feito audition e não tinha passado no audition. Sabe? E eles optaram... E tinham três vocalistas. Tinha o Jeff, eu e mais um. Que não rolou, o Jeff não rolou. O Jeff tinha outros planos. Esse outro vocalista também tinha outros planos. Eram dois americanos. E tinha eu. Eu era o terceiro. Eu falei, pô, Jeff, você falou sério? Ele falou, você tá falando sério? Só que existem outros... Vários fatores. Não é só... O americano era mais fácil. O brasileiro era mais difícil. Entrar no Gota naquele momento. Por vários e vários fatores. E muita coisa envolvida nisso. E aí, eles acabaram chamando ele pra conversar. Ficaram compondo juntos e tal. E aí, acabou rolando a química entre eles lá. E eles acabaram escolhendo ele. É, que é um cara de lá mesmo e tal. E o que foi legal pra caramba e tudo certo. Mas assim, eu cheguei bem próximo. Ele falou que tinha mais de mil cantores. Porra, tudo isso? Que incrível. O Ian Baia me contou. O empresário do Gota me contou. Então, foi bem perto. Então, ali eu falei, pô, eu tô na pista, hein, cara. Acho que eu tô na pista. Então, lógico, cara. Óbvio, eu tô aberto a oportunidades, né, cara. É isso aí. Realmente, eu tenho vontade de morar fora do Brasil. Eu quero ter essa experiência. Por vários fatores. Porque eu entendo que existe um mercado brasileiro, óbvio. Mas existe um mercado maior lá fora. Pelo som que eu faço. Pela arte que eu produzo. Eu acho que lá fora, na Europa principalmente, é mais fácil. Então, é mais por isso assim mesmo. E, porra, tô muito feliz, cara. Tô num momento muito legal da minha vida, assim, cara. Sinceramente. Da minha vida musical, da minha arte. Transparece. A gente que tá aqui junto, transparece. Dá pra ver que você tá irradiando felicidade. Tô mesmo, tô mesmo. Que foda. E tô muito unido com esses caras aí. Todos que você falou, cara. Esses cantores aí. Admiro todos eles. Pô, Nandão, meu irmão, que deve tá aí. Sabe, porra, cara. Nando Fernandes, que cantor espetacular, né, cara. E aí, pô, ele já gravou dois dias com a Frontier. Que do caralho, cara. O cara tem 50 anos hoje. Ele, pô, gravou dois puta discos foda. Então, é orgulho pro Brasil, cara. A Lírio, o Renan, o Gui, sabe. O Nando, o Renan, sabe. O Renan gravando com todo mundo. Ele não é foda, cara. Então, são, cara, é assim. Eu sempre gosto de falar, porque a cena tem que ficar forte, cara. É, a gente tá, a gente tem que se unir e virar a nova Hollywood Boulevard, sabe. A Sunset Street. A gente tem até o metal extremo, tem países que não tem. Sim. Tem o metal extremo, tem o trash, death, fortíssimo. Aí tem o que não tinha, que era forte. Era o que? Hard, melodic rock. Agora tem. Agora tem. Temos a cena. A minha última pergunta, então, falando dessa, vamos falar aí dessa nova onda do hard brasileiro invadindo. Eles falaram, a gente quer ser sueco, qual o conselho que você dá pra um BJ de 20 anos de idade agora que quer começar? E vocês já pavimentaram, pelo menos já cortaram um pouco daquele primeiro matagal lá. Esqueci de uma, tem o Night Stinger também do meu amigo Jacques. Night Stinger, que é do Ivan Buzi. Porra, puta banda, é do Bento, hardeira, da primeira qualidade. Cara, trabalha, velho. Não tenha preguiça, não ache que você vai fazer um show e começa a ganhar fã, você virou rockstar. Cara, trabalha. Trabalha, produz. É isso que eu conselho, sei lá, sei lá que eu posso dar conselho pra alguém. Eu, na minha visão de mundo, de mundo da música e tal, eu cheguei onde eu tô hoje, trabalhando bastante, agarrando a oportunidade que eu tive. Entendeu? Foi o que eu fiz com o Jeff. Eu agarrei a oportunidade com todas as minhas forças, cara. E eu posso dizer assim que, às vezes, tem gente que, tem uma galera que desiste, né, que vai envelhear outros caminhos. Tem um monte de amigo meu que fala, cara, você me representa. Um monte de amigo meu, cara, eu me vejo em você, feliz pra caralho por você e tal, porque realmente foram por outros caminhos. Mas tem uma galera que às vezes também desiste um pouco, que não quer, puta, a música não vai me dar felicidade no Brasil, não vou ganhar dinheiro. E, cara, eu posso falar pra você que eu não sou milionário. Eu sou trilhardário. Porque eu amo o que eu faço. Tudo que eu tenho hoje, eu nasci bem pobre, bem pobre. Só tenho a cara de playboy. Eu, eu, eu... Tudo que eu tenho hoje, financeiramente, não é tanto, mas o que eu tenho, foi a música que me deu. Foi a minha luta, foi a minha... Eu parei de trabalhar com 17 anos, falei, cara, só quero ir embora daqui, do escritório. Pelo amor de Deus, isso aqui não é pra mim. Então, se o bichinho picou, cara, bichinho picou, trabalha, meu. Trabalha que você pode até, durante um tempo, ganhar dinheiro de uma forma diferente e continuar com a música e, sabe, porque eu percebo que tem muita gente que desiste um pouco, porque não confia muito no mercado brasileiro em certo tipo de música que você faz, entendeu? E eu acho que tá errado, cara. Eu acho que a gente tem, porque cada vez mais que a gente tiver mais banda boa, banda surgindo, a gente tem mais, mais, o mercado vai expandir. E aí, olha quanta banda boa tem, putz, que nem na época de Brasília, cara. O rock explodiu porque tinha muita banda, muita gente fazendo música e música boa pra caramba. Então eu acho que é isso, a cena é essa, cara. Tem que se ajudar, se unir e aí tudo junto. Queria agradecer, valeu, beijo. Opa, tamo junto sempre. Demais. Valeu, obrigado. Valeu. E boa sorte. E dou o seu apelido. E dou o seu apelido. É o meu recado máximo. E dou o seu apelido. Então, eu tenho que se permett �で, canaliza de cantar, corgainaire. free, no übers nada. Você pratica e breathe. É diferente para o singer. Você tem que aprender coisas que você não conhecia antes. Porque se você não aprender essas coisas, você vai ser f***s raras. Nando? So, I finally got these little techniques. I finally learned all the things that I needed to do to keep my voice working. One of the main things for all you singers, everybody knows hydration. This is not hydration. This is dehydration. But this, in Brazil, for me, is like blood. I need this to survive when I come to Brazil. So, it's not... Don't start this shit now. Hydration is so important, and it's not just water. I learned much later so many different things that you can do to hydrate yourself. Because, for me, it's always the same thing. Water is so boring. I hate water. I get more thirsty when I drink water. It's the craziest thing. Agua de Cocoa is the best hydrator on the planet. I used to be Gatorade, and as soon as I discovered coconut water is the best way to stay hydrated. Because you have potassium, and you have... It's like... It's like water with Bluetooth. So, hydration is the most important thing. Pneumonia. I never had pneumonia in my life, so I didn't know what the symptoms were. I didn't know what the feeling was. I just knew I couldn't stop coughing. And the coughing was really, really removing my voice. You sing, your voice goes away. But when you're coughing, it's like singing ten shows. And you have nothing. And I remember even Prednisone. The only thing that helps me get through, even that wasn't working. And by the time we played in Pittsburgh, Pennsylvania, and BJ's like, my God, my God, I never heard you so bad before. How are you going to sing? I said, I have to try. One thing I don't do is I don't make excuses. I told the audience at the very beginning, I said, I'm sorry, everybody. I want to give you 100% of me. But tonight, 100% is going to be more like 30%. They understood the only chance I have is cancel the show or sing it the way I can sing it. I gave everything I had left. And even these guys couldn't believe that I could sing one song, but I made the whole show. We had to remove a couple shows. It's impossible. We used to do an eight-day medley. I had to remove it. Certain songs, there was no way. But it was the worst feeling in my life. But because I was honest with the people, they were embracing me. They were almost like they were holding me up until the show was over. Okay, now you can go to sleep. I need to go to sleep. So that was probably the worst moment of my life. It was 2016 when I had to sing this show. And I said, man, write me a couple songs. I want to put BJ's voice. Something that we write together. Forget it what BJ's doing. Forget it what he's doing with Leo. I want to try and experiment. We write a song. I'm going to demo it. I'm going to sing it. I write the lyrics. And then I'm going to put BJ's voice on it. I'm going to try one more thing. We had two songs. I played to BJ. I goes, fuck. Man, these songs are great. I want to sing. Take them home. Learn them. And sing them. BJ sent me the vocals to these two songs. I said to Frontiers, come on, please. Come on, motherfucker. You got this. Come on. Hey, Jeff. We want to sign Spectrum. Finally, after 20 fucking years, I got this guy his own fucking record deal. So that's the story behind Spectrum. Guys, thank you so much for coming tonight. I hope this was fun for you. It's always fun for me because I just get the... Now we're finished. I want to come and take some photos and say hello because, like I said, this is for you. This is intimate. I don't get to do this after every show because it's impossible. But there's so few people. I think we can do this. But thank you. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.